Eu sou um pirata muito poderoso no mundo de One Piece, mas infelizmente eu ainda não tenho uma fruta. Mas eu tenho o objetivo de me tornar o pirata mais forte do mundo. Então hoje eu não vou conseguir simplesmente só a minha fruta, mas eu vou fazer o combo mais forte de todo o mundo de One Piece. Então sejam todos bem-vindos ao One Fruits V13. Então bora lá meus louquinhos e louquinhas que hoje eu tenho o objetivo de fazer o melhor combo da One Fruits. Sim rapaziada, eu vou fazer o melhor combo de todos. E pra isso acontecer eu preciso ir atrás de uma fruta. Até porque pra esse combo dar certo eu preciso de alguma fruta. Pode ser a Mero Mero Nomi, que é a fruta da Boa Hancock. Pode ser a Rie Rie Nomi, que é a fruta do Alkide, o Almirante. Ou também pode ser a Ituito Nomi, que é a fruta das Cordas, a fruta do Doflamingo. E eu preciso ir atrás de alguma delas hoje. Bom, mas antes de tudo eu estou fazendo a nossa Vila Aranha galera. Aqui tem o nosso cantinho dos inscritos, a nossa salinha de baú, o nosso naviozinho e também a nossa bandeira pirata. No momento ela está bem pequena galera, mas como eu sou um Yoko, essa daqui é a minha ilha. E hoje também eu quero fazer outro navio. E eu também vou falar um segredinho aqui pra vocês, tá? Só pra vocês galera. Bom, como eu sou um pirata e eu estou sendo caçado a qualquer instante. Se você descer aqui nessa caverna, você vai cair aqui nesse buraco. E vindo pra cá, pra esquerda, você vai vir aqui, que é onde eu vou fazer a minha base secreta. Sim galera, aqui nesse buraco vai ser a minha base secreta. E eu já vou aproveitar e vou pegar todos esses baús que estão nascendo aqui galera. Porque duas dessas três frutas que podem vir são lendárias, então eu vou precisar de muitos baús. Então eu só vou aproveitar e vou sair pegando todos os baús que eu encontro por aqui, que eu estou achando bastante de ouro. Peguei um de diamante aqui na minha mão. E vou sair procurando aqui pelo mundo pirata vários e vários baús. Rapaziada, eu estou encontrando alguma coisa por aqui. Tem um barco do Mihawk aí, pressão minha. Oxi, alguém deixou um barco do Mihawk aqui cara. Bom, eu não sei de quem é, mas agora vai virar meu. Tá, vou tentar levar esse barco aqui do Mihawk lá pra minha ilha. Aê, finalmente consegui colocar ele na água. Se liga na velocidade dele agora andando. O barco é muito rápido galera. E o bom que esse mar conecta ao mar da minha vila. Então eu vou conseguir levar esse barco lá pra minha vila. Aí rapaziada, já estou vendo a minha bandeira pirata e eu vou conseguir estacionar esse barquinho lá. Já era, barco estacionado. Agora eu vou sair dele. E tem mais uma coisa na nossa vila. Oxi, tá dirigindo. Ô pilantra, você não vai dirigir não. Toma, esse barco é meu. Nossa, que otário. Tá dirigindo o meu barco mano. Nossa, vou até estacionar de novo aqui cara. Pirata pilantra cara. Bom, rapaziada, eu consegui muitos baús. E nasceu mais um. Vou aproveitar e pegar ali também. Eu tenho 4 baús de ferro, 3 de ouro, 2 de diamante, 2 de esmeralda e 2 de madeira. Porém, eu não tenho dinheiro. Então agora vai ser a hora que eu vou pegar minha espada de pilhagem. Ativar o meu haki de armamento. Ativo da observação também. E vou sair derrotando esses piratas. Meu Deus, é um tapa. Como eu precisava de muito dinheiro pra conseguir abrir todos os baús que eu tava conseguindo durante a minha jornada. Eu comecei a farmar em cima de marinheiros. E a nossa notícia boa é que aqui do lado também tem um vendedor. Então já vou aproveitar e comprar tudo. Já vou comprar minhas duas chaves de madeira. Nossa, eu tenho 4 baús de prato. Então já vou comprar as 4. De ouro eu tenho 3 baús. Mas só vou conseguir comprar duas chaves galera. Não, consigo comprar mais, meu Deus. E de diamante sim, eu só vou conseguir comprar uma chave. Ao total eu consegui muitos baús que eu não vou contar, mas eu vou abrir todos eles agora. Então vai, por favor, que me dê uma fruta boa. Os de madeira primeiro. Ah, duas frutas pretas. Então são duas frutas comuns. Vai ser bem ruinzinha, eu acho. Vamos ver aí. Uma bomba e meu Deus. Uma bomba e uma bunny bunny. Duas frutas horríveis. Então já vou até jogar fora. Agora vamos abrir os 4 de prata. Vamos ver se algum deles vai brilhar amarelo pra ter fruta lendária. Aqui é fruta lendária. Tá, só uma é fruta lendária. Por favor, que seja uma das que eu quero, porque elas é uma das lendárias. E não veio. Opa, mas é a do veneno. Doku, doku. Essa fruta é muito boa, galera. Talvez eu possa até usar ela. Agora vamos abrir esses baús aqui, que são os baús de ouro. Tá, e nenhum brilhou lendário, galera. Ah, mas tem que vir pelo menos uma fruta boa, vai. Tá, não tô vendo. E meu Deus, só fruta horrível. Agora, por último, o meu baúzinho de diamante. Vamos abrir ele, por favor, que venha uma fruta lendária. E daqui eu preciso. Meu Deus, fruta preta. Nossa senhora. É, rapaziada, não veio nada. Eu vou ter que farmar mais e aproveitar que tem muito mob por aqui pra conseguir dinheiro. Ufa! Limpei mais uma vez tudo isso daqui. Então bora lá comprar mais chaves. Eu tenho que comprar duas de diamante e três de esmeralda. E boa, consegui comprar tudo, galera. Só vou dar uma olhadinha, né? Vai saber que tem mais um baú por aqui, mas eu acho que não vai ter pra abrir, cara. Isso vai me complicar um pouco. Eu tô com medo de não vir a minha fruta. Ah, e tem mais um baú de diamante aqui na frente, cara. Então eu já vou pegar ele, porque é uma fruta a mais, né? Agora eu tenho três baús de diamante e três de esmeralda. Bom, eu vou abrir os de diamante primeiro e que, por favor, venha a minha fruta. Vamos ver se algum deles... Opa! Lendária aqui. Ali já veio preto, aqui também vem lendária. Já tem dois lendários, galera, que eu vi brilhando dois lendários. Por favor, que algum de vocês dê a minha fruta. Uma veio! Uma veio! Deixa eu derrotar aqui esse bicho. Ito Ito no Mi. É uma das frutas que eu quero. Tá, vamos abrir aqui mais alguns baús e, por favor, que brilhe lendário. Vamos ver. Opa! Não, não é lendário, não é lendário, mas vai. Tem chance de vir, tem chance de vir, galera. Ah, eu não vi. Moco. Veio a Moco. Essa daqui é a Bari. E aqui veio... Mentira, galera. Mano, mano, mano. Mano, essa é a Rie, galera. Tá, vou guardar essa Moco. Joga essa fora e joga essa daqui fora também, galera. Ai, meu Deus. Essa daqui é a Rie, Rie no Mi, galera. Mano, eu vou mostrar pra vocês porque essa fruta é muito boa. Antes de tudo, eu vou ter que ir lá pra minha casa guardar algumas coisas. Vou guardar aqui no meu baú as frutas, né? Que esse daqui é o baú de frutas. Bom, não tô nem aí porque eu vou comer a Rie, Rie no Mi. Nossa, até rimei. Toma, tá? Meu Deus. Agora eu vou transformar tudo isso daqui em Poet Up acumulado. E no caso, eu consegui 14. E vamos usar esse Poet Up pra liberar os ataques da minha fruta. Beleza, nível 67. Vamos ver se eu já tenho alguns ataques aqui interessantes. E tenho 3. Tá, ainda não é o suficiente. Agora eu vou vir aqui no meu baú e vou pegar alguns Poet Up que eu tenho. Vou pegar 2 packs. E vamos ver se desse jeito eu consigo liberar mais ataques. Bom, tô no nível 69. Eu acho que sim. Mas eu vou chegar no 70 só pra ter certeza. Beleza, nível 70, galera. Agora eu vou ativar os poderes da minha fruta. E boa, tô com os ataques, galera. E desse jeito eu já tenho quase o melhor combo do One Fruits. Peguei o Sanji de Onigashima e de Holy Cake. Porque eu preciso pegar o Diabo Jump V2, o despertado. Então vamos lá, que eu vou lutar contra o primeiro que vai ser o... Que isso, é ele mesmo. Ativa meu haki. E se liga porque essa fruta é forte, rapaziada. Tá stunado. Tá stunado e eu fico aqui arrebentando ele, galera. E ele não me dá dano. Olha isso, eu fico dando muito dano nele. Tipo, muito. Vocês vão ver a vida que ele vai tá quando ele sair disso daí. Olha aqui, ó. Eu só fico batendo nele aqui. Beleza, ele já tá aqui de novo, ó. Nossa, deixa eu só derrotar esse maninho aqui que ele vai mexer o sapo. Olha isso, já arranquei duas hotbar de vida dele. Aí, beleza, galera. O Sanji tava stunado. Eu venho aqui, jogo uma pedra de gelo e ele tá stunado mais uma vez. E agora que ele tá stunado, eu arrebento ele, galera. Essa fruta é muito roubada, cara. Ah, Sanji, você não tá mais stunado? Então você vai ficar stunado de novo, mano. Cara, é muito de boa jogar com essa fruta. Ai, todos os ataques stunam, tá, galera? Ó, vou soltar esse ataque aqui, ó. Se liga, vai acertar e ele vai tá lá stunado. Fora o dano, tá? Ó o dano que o miserável tá tomando. Mano, é muito dano. Olha isso, stunou, stunou, galera, stunou. Cara, essa fruta é muito roubada, mano. E se eu conseguir pegar o modo do Sanji, eu vou ter literalmente a melhor fruta de todas. Porque eu vou ter uma fruta loguea, uma fruta de stun e uma fruta poderosa. Olha isso, galera. Em uns três minutos eu vou derrotar um bicho que tem nove mil de vida, cara. E um bicho que ia ser forte, difícil. E se eu quiser ser chato, eu coloco isso daqui no meu pé. E olha isso, ó. Todo passo que eu vou dar praticamente, eu vou stunar, galera. Agora, só de ficar perto de mim, o Sanji vai ficar um pouquinho mais lento e stunado. Por conta do meu pé. Vamos lá, Sanji, que eu preciso te derrotar, meu amigo. E já era, Sanji deu... Tá, dropou, dropou, dropou. Eu vi, eu vi, eu vi. Calma aí, deixa eu limpar meu invi. Tá, eu tenho que limpar meu invi pra conseguir pegar. Sai, sai. Aqui tá aqui no chão, por que não tá vindo? Por que que tá cheio? Ah, peguei, peguei. Tirei o meu olho do Roger e se liga, rapaziada. Agora eu tenho o Diablo Jump V2, que me dá força 5 e velocidade 5 também. Ou seja, com esse modo é mais rápido que o olho do Roger. E agora o Kobo Perfeito tá completo. Porque eu tenho o Haki do Armamento, uma fruta de stun, que é a Rie, que nem eu tô stunando agora. O Haki do Rei do Luffy, que é muito grande e se liga. E o modo forte e rápido, que é esse Diablo Jump V2. Eu só vou esperar ficar de dia pra eu testar a força desse meu modo. Modo não, né? Desse meu combo, né, galera? Então, bora aí de comes e bebes. Eu vou aproveitar que tem um Yamato aqui na frente e eu vou tentar derrotar ele. Até porque eu nunca lutei contra o Yamato, então ele pode ser muito forte. Até porque ele é filho do Kaido. Então vamos lá, vamos ativar tudo, galera, e se liga no poder do combo. Ativa meu modo e beleza. Primeiro, Haki do Rei. Bom, meu Haki do Rei falhou, então eu posso usar o stun. Beleza, foi stunado e agora aqui eu arrebento. Tá de stun e vai tomar muito dano aí pra minha fruta. Vai, só toma dano aí da minha fruta. Toma, já tá vindo como? Nervosa. Já foi stunada de novo. Meu Deus, que fruta roubada. Olha o tanto de dano que eu tava tomando. Olha o dano que eu tô dando. Meu Deus, que fruta, mano. Que fruta miserável. Saiu do stun, vai vir brava pra cima. O que que eu faço? Ativo o Haki do Observação. Aí eu pego a regen do meu laço. E como eu tô no Haki da Observação, eu só fico aqui arrebentando o Yamato, cara. Nossa, olha isso. Ó o dano que eu tô dando no Yamato. Beleza, acabou meu Haki da Observação. Eu uso o Haki do Rei. Já tá caído mais uma vez. Cara, olha isso. Tipo, literalmente, nenhum inimigo meu vai lutar, cara. Tipo, meu inimigo não luta. Por quê? Porque ele vai viver no stun. Ou vai ser o stun do Haki do Rei ou vai ser o stun da minha fruta. Aí, ó. Saiu do stun? Então toma aí. Ataque da minha fruta agora só pra ficar ligeiro. Toma aí, ó. Vai tomar muito dano. Nossa, olha o dano. Vai ser stunado ainda. Vai ser stunado. Foi stunado. Mano, é brincadeira jogar com essa fruta. É brincadeira jogar com esse combo que eu montei agora, cara. É brincadeira. Tipo, é literalmente o melhor combo de todos. Cara, esse com certeza é o melhor combo, cara. Porque, tipo, eu tenho um modo forte. Eu tenho uma fruta forte. E tenho o Haki do Rei, cara. É literalmente perfeito. Ó, não pegou meu Haki do Rei? Beleza, não pegou? Não tem problema, ó. Vai vir aqui com esses dois ataques. O pássaro de gelo e também a minha fruta. Beleza? Mas aí, errei o pássaro de gelo. Então, você vai ficar stunado agora. Gera, stunei e se liga, rapaziada. Eu fico só dando dano aqui, ó. Só dando dano aqui, ó. Nossa, olha isso, cara. Só mais 100, mais 100, mais 100. Cara, isso daqui é imoral de lutar, galera. Chega a ser imoral de lutar. Porque a vida do Yamato, que tem 25 mil, já tá em amarelo. Aí, ó. Vai vir me bater? Haki da observação. Não tomo dano. Mano, que brincadeira boba, cara. Ah, saiu do stun? Vai cair pro Haki do Rei agora. Cara, literalmente, o Yamato não tanca. Tipo, ele não clica. Eu não tomei um de dano, galera. Eu não tomei um de dano por conta dessa estratégia. Ah, vai vir pra cima? Você ia vir pra cima, né? Porque você vai ficar stunado de novo. Olha isso. Foi stunado. Cara, eu vou derrotar. Já era. Na próxima vez que ela sair desse stun, eu vou derrotar. Já era, eu derrotei. Meu Deus, ainda peguei a clava aqui do Kaido, cara. Olha aqui. Clava, Kaido. Dano 20, mais a Yorra, 22. Deixa eu só derrotar esse bichinho aqui, que ele vai me encher o meu saco. Falou, meu amigo. Olha o tanto de recompensa que aumentou. Cara, eu me tornei a pessoa que tem a maior recompensa do servidor. Tudo isso porque eu montei o melhor combo da One Fruits, galera. Bom, e esse daqui é o jeito que eu me tornei a pessoa mais forte de todas.